Eu não sei se eu peguei, eu não sei se eu deixo pra lá, e eu não posso esquecer, a Capurra que eu quero jogar, quando eu fico, eu fico, eu fico e eu fico, eu fico, eu fico, eu fico... On irá? On irá? Eu irá? É muito legal, tchau! Muito bom,